A missão técnica do Departamento Nacional de Comércio, equivalente a um ministério no Brasil, composta por técnicos e pelo diretor Carlos Paredes Astigarraga, esteve em Pato Branco. O objetivo da vinda ao município foi estreitar os laços de relações comerciais e programar um novo encontro com a classe empresarial. Nós aproveitamos esta visita para falar com a Associação Comercial de Pato Branco e ficar à disposição caso que eles precisem estreitar forças entre o país nosso, o Paraguai e a região de vocês. Com muito prazer a gente vai fazer uma reunião para falar com os empresários, a gente interessada em crescer para o Paraguai, não é pegar emprego do Brasil, é crescer para lá, ficar mais competitivos, internacionalizar empresas brasileiras, indústrias brasileiras, comércios brasileiros, produtos brasileiros para o mundo. O presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias, recebeu a missão técnica do Paraguai, destacando que é importante estreitar os laços comerciais entre o Paraguai e nossa região. Essa aproximação Paraguai e Pato Branco é muito importante porque, como o Carlos falou, há muitas oportunidades para ambos os lados. O Paraguai é um país lindíssimo, tem muitas oportunidades, tem uma legislação propícia ao empreendedorismo, tem qualidade de energia, enfim, tem um ambiente muito favorável às empresas se instalarem lá. Da mesma forma, fazer negócios, as empresas de Pato Branco exportarem para o Paraguai, que tem uma abertura com o mercado como o europeu, com os Estados Unidos, com outros países muito grandes e muitas barreiras que muitas vezes nós temos aqui no Brasil não existem lá. Então, a gente tem uma abertura com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os Estados Unidos,